Bem pessoal, vou falar pra vocês quais são as doenças mais comuns no idoso, né? E eu vou dar o destaque pra vocês as doenças crônicas. Porque o que que acontece? Toda vez que a gente fala de doença, você pode pensar, sei lá, um tumor cerebral, um AVC, né? Que são doenças que a gente sabe que são graves e a neurocirurgia eu lido muito, mas normalmente existem outras doenças que elas são muito mais frequentes na população idosa e as pessoas não sabem. Talvez a grande maioria de nós vamos passar por essas doenças e a gente viver tempo suficiente, né? E eu vou dar um detalhe pra vocês de cada uma delas, porque elas são só frequentes e como você deve acompanhar, né? Um dos grandes destaques que a gente tem é a pressão arterial elevada, né? Hipertensão arterial. É uma das doenças mais comuns, a grande maioria das vezes é primária. Então é um fator genético, né? Claro que tem a ver com alimentação, obesidade aumenta a chance de você ter, se não fazer atividade física aumenta, mas é muito frequente e grande parte é hereditário, né? Eu, por exemplo, minha família, todo mundo é pertence. Eu sou, minha irmã mais nova é, minha irmã mais velha, meu pai, minha mãe toma medicação. Lembrando, essa doença é muito mais incidente na nossa população negra, né? Então, normalmente a gente tem que ficar mais atento ainda quando a pessoa tem uma história familiar. Ah, Júlio, como é que você descobriu isso se você não sentia nada e tal? Fazendo o mapa anualmente, né? Com aquela monitorização 24 horas, né? Ah, você não podia medir em casa? Até podia, né? Em casa, às vezes, o que acontece é que você tem que ficar atento ao horário. Por exemplo, em casa meu não dava tão alto. Normalmente eu media mais à noite. Às vezes eu tô na correria do trabalho e você não vai medindo. Quando você faz o mapa, você vai ver durante o seu dia o que é que acontece com a pressão. Então eu recomendo todo mundo, se possível, fazer uma vez por ano, vai ajudar. Você vai ter aquela informação, né? Até porque é uma doença assintomática. Na população idosa, incidência altíssima, né? Diabetes. Diabetes também é muito importante. Uma doença que você tem que acompanhar. Uma das doenças crônicas. Se não tratada, assim como a hipertensão, aumenta a chance de demência, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de AVC. E sempre tem que ficar atento. Quando o paciente é acompanhado, o médico vai pedindo anualmente, né? Desde quando, Júlio? Desde jovem a gente já faz essa avaliação, né? Outra doença muito frequente é a genética também. Diabetes tem alguns subtipos, né? Mas a grande maioria tem a ver com comportamento alimentar junto com o fator genético, né? É o colesterol alto, né? O colesterol alto, semelhante ao que eu falei de hipertensão e diabetes, é muito comum a história familiar. E andam juntos, né? Por exemplo, lá eu falei da hipertensão, também colesterol alto. Minha família, quase todo mundo tem colesterol alto. Eu tomo medicação desde 40 anos de idade, porque o meu colesterol estava alto. Então, assim, são doenças, como eu falei para vocês. Ah, Júlio, mas não é por causa da dieta, falta de exercício físico? Também, né? Mas você consegue controlar até os 30%. Os outros 70% é o seu próprio corpo que produz. Então, a gente sabe que tem muita gente aqui no Brasil, né? Que tem fatores hereditários, né? Minha esposa é magra e tudo, e também tem o colesterol alto, toma medicação. E aí você vai ter que separar o contexto, né? Contexto familiar. Por exemplo, o pai dela morreu muito cedo, com 50 e poucos anos. Infarto fulminante. Então, assim, tudo em medicina e ciência tem que ser racional no sentido de fator ambiental. Porque o que acontece? Normalmente, a gente, ser humano, todo mundo é assim, né? Você é logo defensivo na sua saúde. Ah, mas eu me exercito. Ah, mas eu como bem. Ah, eu não... E ninguém gosta de ter doença, né? Dá uma sensação de fragilidade. Mas você tem que ser inteligente e saber. Tudo bem, não é legal ter doença, mas é muito melhor você ter doença e tratar. Porque, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Hipertensão e colesterol alto eu trato desde sempre, quando subiu. Por quê? Porque eu sempre fazia exame. Eu sempre fazia o mapa. Então, eu sei que antes eu não era hipertenso. Então, quando eu comecei a ficar hipertenso, eu já tratei. Então, eu não vou ter as consequências de hipertensão. Colesterol alto semelhante. Faço todo ano exame. Nunca deu. Começou a dar. Optou por tratar. Então, assim, claro que não é sempre que vai precisar de remédio, né? Tem que fazer uma mudança de hábito. Ver o contexto individual. Como eu falei, o meu caso tem uma história familiar também muito relevante, né? E aí o médico vai analisar com você. O seu cardiologista. Nem é decisão minha. Minha, meu caso mesmo. Meu cardiologista. Minha cardiologista que decidiu começar a medicação. E vamos lá, continuando as doenças muito frequentes da população da terceira idade. Tireoide. Muita atenção ao hipotireoidismo. Vê se tá normal. Faz exame anualmente. Às vezes dá sintoma de lentificação. O paciente fica com menos energia. As pessoas acham que é da idade. Não é. É do hipotireoidismo. Junto com isso a carência de vitaminas. Por quê? Você envelhece. Normalmente a parte alimentar. O apetite diminui um pouco. A qualidade alimentar também. Às vezes o dente. O paciente incomoda. Muda um pouquinho os hábitos alimentares. E é muito frequente você ter deficiência de algumas vitaminas. Em especial. B9. Folato, né? Que tá nas folhas, né? Legumes, vegetais. Tem que comer bastante, né? B12. Carne. Muita gente deixa de comer carne por causa dos dentes, né? Dentes são nos idosos. A gente sabe que é um problema que às vezes acontece. E eles acabam mudando a dieta e ter deficiência de B12, né? Ficar atento também à vitamina D e A também. Tem que tomar sol 10 minutos pelo menos por dia. É o ideal pra você fazer, né? Claro. Ah, Júlio, tem risco de câncer de pele. Isso aqui 10 minutos não vai te dar problema. É suficiente, né? Às vezes volta na varandinha, no ambiente em casa. É importante você tomar o sol diariamente pouquíssimos minutos. Não é muita coisa, né? E vamos continuando as doenças do idoso, né? Agora as doenças crônicas mais preocupam da parte da gente de neurologia, né? A doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, são dois destaques muito importantes, né? As duas são doenças que às vezes confundem com a senilidade, com a idade avançada. E é diferente. Então, se o paciente tá questionando só de memória, muitas vezes outras doenças podem confundir. São doenças frequentes também que eu vou falar depois, né? Depressão e ansiedade. Então, tem que ficar atento pra diferenciar esses dois. E, óbvio, quando você envelhece, sua memória não fica igual. Mas tem uma diferença grande da doença de Alzheimer que é a doença progressiva e perde algumas funções da capacidade mental. Não é só a memória, né? Então, costuma ter outras queixas de habilidade, de funcionalidade, de raciocínio também, né? E a doença de Parkinson, que também confunde com a senilidade, porque a marcha fica diferente, você tem dificuldade pra caminhar, né? E as pessoas falam, ah, o idoso tá não ter isso sempre. Não. Tem que é diferente, né? Tem rigidez. Muitas vezes a face fica em máscara, tem lentificação no movimento. São série de fatores que a gente avalia para acompanhar um paciente que tem Parkinson, que é diferente da senilidade. E as outras, como eu falei pra vocês, que as pessoas menosprezam, é depressão e ansiedade. Aumentam muito a incidência na população de terceira idade. A vida muda, as dificuldades de saúde aparecem, né? Muito luto, né? Perder o que vive muito, não tem jeito, né? Vai perder muito amigo, vai perder muito parente, né? Isso faz sofrer. Às vezes tem a limitação física também, né? A solidão do idoso, que a gente sabe que acontece também. Então tem que ficar atento à depressão e à ansiedade, que a incidência é muito aumentada no idoso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Falei de forma rápida, as más comuns, e tem um vídeo específico de cada uma dessas doenças. Um abraço.